A Nissan vai deixar de vender carros elétricos na Europa. Não há um calendário definido, mas a marca nipónica diz que será um abandono progressivo da venda deste tipo de veículos, ao mesmo tempo que reforça a aposta no desenvolvimento de viaturas elétricas. A Nissan quer multiplicar por seis as vendas anuais de carros elétricos nos próximos quatro anos e chegar a um milhão de unidades vendidas. Neste lote estão os veículos elétricos e os de propulsão elétrica com motor a gasolina que permite recarregar a bateria do carro. Em março, a rival japonesa Toyota também anunciou que até final do ano deixa de vender carros a gás óleo na Europa. A política ambiental mais restritiva do velho continente e a queda nas vendas deste tipo de viaturas terão sido os fatores que levaram a estas decisões.